Olá, você é ligado na TV Paraíba Educa, tudo bem com você? Eu sou o Luiz Eduardo e está começando mais um programa Hora do Intervalo. Olha só, ao longo dessa semana a gente vai receber aqui do nosso programa alguns alunos da Rede Estadual de Ensino que foram aprovados em primeiro lugar em diversas universidades públicas espalhadas pelo Brasil. E hoje o nosso papo é com a Aline Aparecida, que vai contar um pouquinho da rotina dela de estudos e como é que foi a preparação para essa prova do Enem até chegar nesse resultado tão bacana. Então não sai daí que o nosso papo está super legal. Aline, muito prazer em participar aqui do nosso programa, em te receber para a gente conversar um pouquinho sobre o seu resultado tão massa, tão bom, gratificante para todo mundo aí que faz a Rede Estadual de Ensino. Mas antes da gente falar sobre esse resultado, eu queria que você se apresentasse para quem está nos acompanhando e se é seu nome. o curso que você passou, a posição também, a escola que você estudava, a cidade onde você mora. Se apresenta aí para quem está nos acompanhando. Eu queria agradecer pela oportunidade de falar sobre o meu processo até a aprovação. Eu realmente não estava esperando. O meu nome é Aline Aparecida, da Silva Mariano. Eu tenho 18 anos e eu estudo na Escola Cidadão Integral Alfredo Pessoa de Lima, na cidade de Solânia. Muito bom. E falando um pouquinho sobre a tua escola, Aline, para a gente entender um pouquinho sobre como é que você chegou a esse resultado, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua escola em Solânia. Como é que ela é? Se ela é uma escola maior ou menor? Como é que é a sua relação com os professores? O que é que você mais gosta? O que é que você menos gosta? Levando em consideração, assim, um contexto sem pandemia, né? Como é que era antes e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua escola. Como é que ela funciona? O que é que você gosta? Como é que é a sua relação com os professores e funcionários e tal? Por ser uma escola integral, a gente passava a maior parte do nosso dia na escola e a gente almoçava por lá e a gente tinha o dia todo realmente aulas e a interação de aluno e professor realmente era muito boa. A gente já iniciava o dia com aquela apresentação muito instigante porque os professores, eles realmente se importavam com o aluno, eles eram calorosos e a gente se sentia em família. A gente ficava com muita vergonha porque eles ficavam batendo palmas quando a gente ia entrando na escola, a gente ficava super tímido, mas eles abraçavam. Então, era algo realmente que a gente gostava e se sentia muito à vontade. Muito massa. E como é que você era como aluna? Você era mais caladinha na sua? Você era mais falante? Quero saber se você participava dos projetos de protagonismo também? Quais eram as matérias que você mais gostava e tal? Como é que você era como aluna? Como aluna, eu sempre fui muito quieta. Eu sempre sentava na frente, de preferência. Tanto é que eu sempre chegava mais cedo na escola para pegar o primeiro lugar na sala, assim na fila, eu adorava, mas eu sempre fui muito quieta, muito estudiosa. Eu sempre gostei de estudar. Eu realmente me sentia bem fazendo isso, me dava muito bem com os professores. Eu participava bastante dos projetos da escola. Eu fui protagonista durante dois anos. Só no terceiro ano que foi o EAD, que eu não participei, não tive muita participação em relação a isso. Mas eu fui protagonista, acolhi outras escolas, fui em outras escolas falar sobre a minha escola também. Então, isso foi muito bom. Eu aprendi bastante coisa, aprendi a me comunicar. A gente tinha aulas interdisciplinares, as chamadas eletivas, né? Eu fazia teatro. Num outro momento eu fiz compostagem. Então, tudo isso me ajudou bastante. As matérias que eu mais gostava eram de exatas, matemática, biologia, química, física. Mas eu também era muito boa em português, história, geografia, sociologia, redação. Entendi, muito bom. E como é que era a tua rotina de estudos, Aline? Aliás, antes de falar sobre isso, eu queria que você falasse como é que foi o ano 2020 para você. A gente começou o ano 2020 normal, você se preparando para fazer o Enem no fim do ano e tal. E veio a pandemia, teve que mudar toda a sua rotina. Como é que foi para você se adaptar a essa nova realidade de estudos, assim? Realmente, quando a gente chegou no terceiro ano, a gente realmente se sentiu muito focado para a gente fazer o Enem. E a gente sentiu muito isso no terceiro ano, porque a gente não estava tendo aquele contato tirado com os professores. Então, toda a nossa rotina no início, ela foi desestruturada. Tudo que a gente imaginava para um ano foi jogado assim e a gente teve que se reinventar. E a partir disso, eu criei minha rotina de estudos, eu fiz um cronograma, eu estudava as principais coisas que caíam no Enem para me facilitar. Eu ia muito aos livros, pesquisava bastante, participava dos desafios do governo, desafio Nota 1000 também, que me ajudou bastante com relação. Tinha lives também no Instagram todo sábado, no Se Liga do Enem, que eram professores voluntários para ajudar o pessoal que estava se preparando para o terceiro ano. Na parte da manhã, eu tinha aula online, na parte da tarde, eu estudava coisas para o Enem, fazia as atividades na escola e à noite eu sempre descansava. Porque não adianta você se esforçar muito e você estar cansado mentalmente, isso também acaba prejudicando. E uma coisa que eu aprendi muito nesse processo é que você não é só estudante, você também é estudante, é amigo, é filho, é namorado, é namorada. Então, a gente não pode se esquecer disso. Tanto é que eu não deixei de assistir Netflix, eu não deixei de mexer nas minhas redes sociais. Tanto é que a Netflix me ajudou muito com as séries, porque tudo que eu assistia, tudo que eu via, eu poderia me usufruir daquilo para fazer de um repertório sociocultural, que foi o que aconteceu na minha redação. Eu usei uma das séries que eu assisti durante esse período. Muito massa, que coisa boa, Linde. E quais foram as suas maiores dificuldades nesse período para você conseguir ter esse sucesso que você teve no vestibular? O que é que você sentiu mais dificuldade? Em questão de organizar o tempo, porque quando a gente está na escola, a gente só estuda. Quando a gente está em casa, a gente tem afazeres domésticos, a gente tem muitas distrações, não tem o professor perto da gente para ter aquele contato maior de tirar dúvida. Então, minha maior dificuldade foi essa, a questão mais do tempo e a falta de contato. E como é que você enxerga a questão de tudo que é escola, a rede Estadual de Ensino fez esse apoio para você? Você já falou mais ou menos aí do Se Liga no Enem e tal. O que é que você achou de tudo isso que foi proporcionado para vocês nesse período de pandemia? Eu acredito que ajudou muito os estudantes, porque quando a gente está nesse processo de aprovação, não está nesse processo de fazer o vestibular, o Enem, a gente se sente muito perdido e não sabe muito bem o que estudar, como estudar. A gente teve todo esse apoio, teve várias dicas. Então, eles realmente prepararam a gente para fazer a prova. E eu percebi que nas lives tinham muitos alunos que assistiam, muitos alunos que participavam das aulas online que tinham também na parte da noite, por parte do Se Liga no Enem. E além de ter o interesse do governo em fazer isso, os alunos também estavam bastante interessados, porque é um sonho da gente, né? A gente queria passar e a gente estava indo atrás. Quem realmente quis, embora com muitas dificuldades que a gente teve, muitas pessoas souberam aproveitar o que estava ali na sua mão, o que estava disposto. Muito bom. E agora, olhando para o futuro, o que é que você espera desse ano de 2021? Qual o seu projeto de vida? O que é que você deseja fazer no futuro? Conta um pouquinho aí sobre o futuro de Aline. O que é que você deseja alcançar? Bom, eu vou falar no que eu acabei de falar no início. Eu passei para a administração, em primeiro lugar, na UFPB. E eu me sinto muito realizada. É uma coisa que eu queria fazer bastante. Eu ficava com um pouquinho de dúvida, mas quando você se vê aprovado, você se sente muito realizado. E eu espero que eu aproveite cada minuto do curso, que eu curta bastante, assim, como eu aproveitei bastante o período que eu estava na escola. Espero que eu aprenda bastante, que eu me torne profissional, que eu sempre esperei ser. Muito massa, Aline. Para finalizar o nosso papo, eu queria que você mandasse uma mensagem para todos os alunos da Rede Estadual de Ensino que estão nos acompanhando, que têm esse sonho de entrar na faculdade, que vão se dedicar agora, nesse ano de 2021, para fazer o Enem. Qual é o conselho que você daria, as dicas que você daria para que esses alunos alcancem o mesmo sucesso que você? Bom, primeiramente, treine em bastante redação, porque eu falo sobre mim. Eu comecei com redação com 600, eu fiquei muito mal, porque eu achava que eu sabia fazer redação. Mas, quando eu me vi diante de uns 600, eu percebi que eu precisava melhorar as minhas habilidades, e eu fui fazendo redação até eu conseguir o mil. Tanto é que eu tirei 960 na redação. E foi o meu primeiro ano fazendo o Enem, e eu estava muito nervosa, mas eu consegui isso, e eu fiquei muito feliz, porque realmente não estava esperando, mas eu vi que é um resultado do meu esforço. Então, para todos os estudantes que vão fazer o Enem esse ano, eu desejo muita motivação para vocês, que mesmo quando falta motivação, vocês tenham disciplina para sentar realmente, estudar, e aproveitar tudo que tiver na mão de vocês, tudo que vocês perceberem que está ali para lhes apoiar, seja um professor, seja as aulas online, seja um livro, seja as lives no Instagram, tem muitos professores voluntários no Instagram que fazem lives, e é isso, vocês estudem bastante que dá certo. Marcelinho, muito obrigado por sua participação aqui, e foi um prazer receber você, e em nome de todo mundo que faz a TV Paraíba Educa, eu queria deixar aqui os meus parabéns para você, está certo? Obrigada, eu que agradeço também. É isso aí, galera, está chegando ao fim mais um programa Hora do Intervalo, muito obrigado por sua audiência, e eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus